Bem-vindos ao VBL sobre Nix. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafael. Acho que todo mundo aqui me conhece. Eu esperava que fossem pessoas de fora, mas nem de nós chegaram. Bom, de qualquer forma está sendo gravado, depois elas assistem. Tá. Bom, vamos começar direto ao ponto, né? O que é cada coisa? Eu já expliquei ali na chamada, né? Um pouquinho de cada coisa, mas só para deixar claro, porque é importante essas exceções, tem o Nix. Ah, um ponto, tá, pessoal? Pode fazer pergunta e interromper à vontade, tá? Pode perguntar na hora, assistiu a dúvida. O Nix. O que é o Nix? O Nix é um gerenciador de pacotes puramente funcional. Bom, existem vários programinhas para você gerenciar pacotes por aí. Às vezes, algum deles são específicos de linguagem, assim, e eles vão permitir você gerenciar várias versões dos pacotes, etc. Mas nenhum, assim, ele é caso geral, assim, para você ter um gerenciamento de pacotes, para ter várias versões de várias coisas, de qualquer pacote do sistema operacional, assim, de forma bem geral, né? O Nix, ele é isso. Ele vai permitir que você tenha, por exemplo, duas versões do Firefox, se você quiser, ou duas versões do Chrome. Ou você pode ter, literalmente, qualquer pacote, sim, você vai poder ter N versões dele. Inclusive, você vai poder ter versões personalizadas dele. Você tem como fazer esse tipo de coisa também. E, bom, por que ele é puramente funcional? Porque ele é definido, né? Os pacotes, eles são definidos usando a linguagem Nix Express Language. Nota que eu não estou falando que ele é uma linguagem de programação. É uma linguagem de expressões. E ela é uma linguagem pura, no sentido de puramente funcional. Esse pura aqui não entenda de forma tão estrita, assim, como se fosse RASC, assim, que é realmente pura. Todos os efeitos colaterais são tratados de forma monádica, no caso do RASC. Aqui não é bem assim. O pura aqui quer dizer que não tem estado. Mutabilidade de estado, assim. Não tem isso. Mutabilidade. Tu tem efeitos colaterais, tipo, na linguagem o tempo todo você vai definir assim, ah, pega esse pacote de tal lugar. Bom, então, tu está fazendo um side effect ali, né? Tu está fazendo um download de um pacote de algum lugar. Ou então, está acessando algum arquivo. Então, tu tem side effects na linguagem, né? E funcional, porque é baseado em calculando, como qualquer linguagem funcional, de verdade. E lazy, porque as expressões são avaliadas de forma lazy. É uma ordem de avaliação. Isso é o Nix, isso é o Nix Express, e tem o NixOS. Aí o NixOS é uma distro Linux, que é feita em volta do Nix. E eu vou falar em mais detalhes também disso aqui depois. E o Home Manager, que é basicamente um manager, assim, um gerenciador, para você arquitetar ou organizar todo o seu ambiente de usuário, assim. Então, todos os seus arquivos DOTs, o .dot, assim, que tu tem, tipo, do teu VIN, ou o que for, assim, todas as coisas personalizadas do Git, tu vai usar o Home Manager para gerenciar isso. Usando expressões Nix também. Tá, então... Eu vou começar com o show-off, na verdade. O que eu vou fazer nesse show-off? Eu vou instalar o meu ambiente Nix, que é o que vocês estão vendo aqui, assim. Aqui, assim, tal. Tudo isso aqui, né? Meu navegador, meus programas, tudo. Meu ambiente, assim. Eu uso aqui o Polybar, o Xmonad. Tudo isso aqui deu trabalho para fazer, né? Mas se fosse, tipo, eu tenho um PC novo, assim, eu cumpri um PC novo, agora eu vou ter que instalar tudo isso ali e vai dar um trabalhão, assim. Vou levar um por um, lembrar de instalar tudo. E é um saco. Aí, o que eu vou fazer é usar o NixOS e o Home Manager para fazer tudo para mim de forma semi-automática. Por isso que eu coloco esse meme aqui, assim, né? O pessoal da comunidade, ó, instalei todo o meu sistema aqui em 10 minutos. Quer ver eu fazer de novo? Já adianta que a minha instalação não vai ser só 10 minutos, porque tem umas coisas ali mais pesadas. Tipo, tem uns pacotes que precisa compilar, por isso que demora mais um pouquinho. Inclusive, por exemplo, eu uso o Wimax, né? Eu uso o badista do Wimax. Tudo que tem de pacote do Wimax que eu tenho instalado vai estar igualzinho lá na minha instalação. Então, o que eu tenho aqui, ó, eu tenho essa... é uma live aqui, né? Eu botei um NixOS aqui. Ah, e de onde que eu peguei isso, né? Acho que vale a pena mencionar. Eu vim aqui e procura nixos.org vai em download. Deixa eu tirar a sombra escura aqui. Aí, tu vai lá e baixa aqui a imagem. Eu peguei essa aqui do Plasma, né? Cadê? Só fazer isso lá, botar como se fosse qualquer imagem normal, né? De no Alpina Virtual ou no teu PC. Aí, beleza. Bota e vai ter isso aqui, né? Então, digamos que você não tenha ainda a configuração do Nix. O que tu vai fazer? Tu pode abrir aqui o Nix Manual que é basicamente o site, né? Tu pode usar o site pelo navegador também. E aí, tu vai... Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Aí, tu vai cair aqui no site. Aqui tá no HD dele. Aí, tu vai vir aqui Installation. Aqui, tu vai... Já vai pra aqui. Ele vai dar um passo a passo. Instalar o Nix não é tipo que nem instalar o Ubuntu que vai ter tipo uma... uma interface bonitinha que tu vai clicando Next. Não é simples assim. Ainda não existe isso, né? Eu vou falar um pouquinho mais da limitativa como que é o estado do Nix hoje, né? Não é uma coisa tão difundida quanto as outras distros. Mas tu vai seguir isso aqui, basicamente, e vai instalar o teu sistema. E eu, pra cortar tempo, eu vou fazer o seguinte. eu vou pegar o meu... É... E... PS... Vou pegar o meu repositório. O teclado tá todo desfigurado aqui porque não tá configurado com padrão português ainda, né? Por causa da imagem. Vou pegar os meus arquivos. Dar um viticlone aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar. E eu tenho já umas coisinhas prontas aqui que é o formate MRB, né? Informação de partição MRB. Aí se eu... Só pra vocês verem o que eu tenho aqui. Não tem nada demais. Acho que tá meio pequeno de ver, né? Não sei se eu consigo dar zoom aqui nessa janelinha. Mas enfim. Só tem, tipo, o que eu teria ali nessas coisas aqui. Só tá certinho pra ficar mais rápido. Aí eu vou formatar. Rapidinho. Ignore. Se importa. Blá, 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 blá. Beleza. Feito isso. Aí eu também tenho um outro arquivo que é o system install. Que também tem um monte de coisa que eu iria fazer ali manualmente. Eu só automatizei aqui no scriptzinho. System install. E pronto. E daqui a pouco a gente volta aqui pra ver o que aconteceu. Tá bom? Agora vamos voltar pra apresentação. Tá. Isso aqui eu vou deixar ela instalando. Daqui a pouco eu volto pra ver como que tá. Tá. E como é que eu uso Nix? Bom, pra usar o Nix você não precisa ter o Nix OS. Pode ser qualquer distro Linux. Inclusive eu acho que também dá pra funcionar no método. Aí o que tu faz? Tu vem aqui no download. Vai ter a opção de baixar o Nix e o Nix OS. É esse aqui que tu vai fazer. Só que eu peço aqui. Olá. Vai pedir sim de super usuário ali. E acabou. Eu não vou fazer aqui porque eu já tô no Nix OS e daí não vai fazer diferença nenhuma. Aí beleza. Como que eu vou usar de fato o Nix? eu tô aqui na minha pasta home e digamos que eu quero alguém que quer dar uma sugestão de um programa que de repente eu não tenho aqui. SL. SL? O que que é o SL? Testei. Muito bom. SL assim? Escreve? Isso. Dá um zoomzinho só, Rafa. Por favor. Ah, claro. Tá, eu não sei se ele mostrou um monte de coisa que tem em SL mas eu vou tentar aqui. Como eu iria fazer, né? Ele ia falar Nix Shell menos p de pacote SL. Eu não sei se esse pacote ele vai achar. Achou. Mas o que que esse programa faz? É, muito bom. O que ele faz? É só memezinho de terminal, eu acho. Só de SL? Ah, entendi. Tá, eu não conheci. Então eu não tenho isso. Olha só o que eu tenho. Eu compro o site. Não sai? Tem que esperar. Tá, beleza. Aqui eu tenho SL. Agora você deu um control. Só pra usar nunca R e a escrita de LS agora. Tá, agora se eu der um control D eu não tenho mais o SL. Por quê? Porque eu saí do Shell. Quando eu dei o Nix Shell eu abri um novo Shell dentro do meu Shell que tem o programa que eu queria. E essa é a forma mais básica de você o Nix. Aí tem coisas melhores que isso. Não é só isso, né? Um exemplo que eu vou dar pra mostrar pra vocês bem basiquinho assim é de um programinha que eu fiz esse tempo atrás que é basicamente um é... é só um programinha que ele... que é um fake impact assim que ele baixa umas coisas de um site assim e salva no arquivo. Tipo uns cráter assim, né? Aí o que eu tô... o que eu fiz nesse programa ele depende de alguns pacotes assim, né? Eu posso usar o próprio gestador de pacotes do Python pra gerenciar isso ou eu posso usar o Nix. Aí com o Nix pra você fazer esse tipo de coisa você vai criar um arquivo .nix que é esse arquivo que eu fiz que eu vou te dar um comentário que é esse arquivo que eu fiz aqui, ó. Então, como eu falei, né? Nix é uma... Nix expression então isso aqui é uma Nix expression cálculo lambda, né? Então, quem já viu o linguagem de programação funcional baseado em ML tá acostumado com expressão let basicamente o let permite fazer umas definições então eu defino que o manstable é o que veio desse pacote aqui que eu baixei estolhar o que ele faz, né? Ele pega e acessa esse repositório aqui do git e ele pega um commit ali .tar, né? Basicamente esse repositório aqui do Nix OS é a lista de pacotes sabe quando tu dá um apt-get update que ele atualiza a lista de pacotes? Então o Nix OS também tem lista de pacotes e o Nix em si também tem lista de pacotes né? O gerador de pacotes aí eu fixei aqui num commit pra ele sempre pegar os pacotes que existiam daquela versão do commit eu poderia trocar aqui por master mas o problema de deixar aqui master é que a master vai mudando porque vai atualizando a red do repositório aí eu não deixo o master pra ficar fixo aqui isso é uma maneira de garantir que eu tô pegando exatamente os mesmos pacotes sempre aqui aí o que eu faço? eu vou lá e pego o meu pacote do Python 3.8 eu pego o scrap que é o bibliotecazinho ali pra fazer scrap do Python e eu pego um language server também aí o que eu iria fazer geralmente o que eu iria fazer eu iria fazer nix shell e passar o meu arquivo shell pro nix daí ele vai abrir e vai me dar esse novo ambiente aqui só que eu não preciso fazer isso porque eu uso um truque tá vendo que quando eu acessei a pasta vomitou um monte de coisa é porque eu uso uma coisa chamada direnv o que ela faz basicamente? ela tem um arquivo .envrc que ela diz o que fazer quando eu acessa uma pasta nesse caso ele vai mandar usar o nix e automaticamente identifica e basicamente roda esse comando aqui automaticamente toda vez que eu acessa uma pasta e toda vez que eu saio dela saiu aí se eu acessar de novo ali ele vai voltar pra mim e eu tenho aqui meu Python então aqui eu tenho Python e se eu abrir um outro terminal Python não tem Python inclusive eu poderia fazer o seguinte nix shell menos p Python aí eu não sei se ele vai usar o mesmo que eu usando o Python qual Python tem aqui? é esse aqui ah 2.7 ah uma coisa importante que vocês observarem onde que está instalado esse binário está em um diretor chamado nix store tudo que você instala de pacote do nix ele vai pra cá nix store e ele vai sempre com uma hash no diretório do pacote por quê? porque tudo no nix é identificado por hash e é assim que ele sabe que cada coisa é uma coisa diferente da outra é assim que ele se encontra né beleza alguma dúvida até aqui pessoal? não é uma dúvida não sei se mas até o pessoal colocou no chat do Poet mas aí por exemplo esses virtual envs que tem várias do próprio Python do nvm que eu acho que é do node enfim ainda não precisaria seria uma alternativa? acho que seria uma alternativa é basicamente um ambiente virtual assim separado não pode fazer isso aí eu olha só aqui esse é o Python que eu estou usando agora se eu vier o Python que eu estou usando nesse outro terminal aqui é um outro Python então eu tenho duas versões do Python assim que eu vou usar tem mais coisas mais sofisticadas já vou entrar nelas daqui a pouco mas beleza eu tenho uma pergunta se você sabe responder mas eu tenho um problema que meu Linux ele está instalado no MSSD e eu tenho a pasta home que está no meu HD para não encher tudo de lixo de dado tem como fazer o Nix o Store dele ser no meu HD tipo eu mapear para o meu Home barra Home barra Nix barra Store então eu não sei como faz mas deve ter como deve poder de alguma forma poder escolher onde que porque se é tudo tratado com variável de ambiente em algum lugar aqui está definido uma variável de ambiente que diz onde é o Nix Store deve ter algum lugar aqui eu não sei qual mas então então basicamente esse é o uso básico do Nix tu não precisa nem ter um Nix só essa para fazer essas coisas que eu mostrei aqui agora aí como que isso pode ser mais interessante bom quando isso aqui o Nix além disso tudo ele se integra com nossa eu estou com 96% do meu março ele se integra com os os gerenciadores de pacotes das linguagens por que que isso é interessante imagina que você tem o teu projeto no Ruby ali e ele tem ali o uso bundle para instalar os pacotes da linguagem só que tu quer que esses pacotes eles sejam instalados através do Nix também porque isso vai permitir por exemplo que o teu tá rodando tipo um language server para o teu editor de texto tipo encontrar as coisas da linguagem fazer o interessence ali fazer o autocomplete bonitinho tu precisa que isso esteja instalado como no Nix assim né naquele ambiente separado aí tu pode integrar esses geradores de pacotes com o Nix também não vou mostrar aqui como faz por que eu estou me batendo para fazer ainda também um disclaimer eu estou aprendendo para fazer coisas eu não sei fazer tudo e nem sempre as coisas são fáceis de fazer mas beleza tá espero que o meu PC não trave galera estou com medo aqui que vocês não vão ter acesso de memória aqui vamos voltar aqui para o botei aqui ah tá pedi para fazer a senha 1, 2, 3 1, 2, 3 pronto terminei de fazer a instalação do sistema agora o que eu vou fazer só vou desligar aqui a parada e eu vou tirar o CD da máquina virtual porque a próxima vez que eu voltar eu não quero aquele boot na live então vou vir aqui settings storage aqui objeto CD prontinho ah tem um detalhe que eu fiz também que eu aprendi esses dias dá para fazer port for ordem para a máquina virtual e eu fiz isso por um bom motivo porque eu posso dar SH nela e eu já vou explicar porque eu fiz isso que maravilhoso não sabia disso tá fazendo um cudoce aqui para desligar ops falei palavrão não desliguei muito ah desligou beleza agora eu vou botar de volta agora ele já vai botar ah uma coisa legal galera do Nix West aliás eu já avancei para a apresentação do Nix West ah não tá depois eu falo tá eu estou seguindo no ar tudo aleatório minha apresentação aqui né só estava falando do Nix agora eu vou falar do Home Manager o Home Manager ele basicamente é um gerenciador para o usuário então tudo que tu vai fazer eu faria tipo um arquivo.dot no teu sistema tu vai usar um Home Manager aí eu tenho aliás acho que vale a pena mencionar aqui antes de alguma coisa o meu repositório então se você vier aqui no meu GitHub eu tenho uns nix configs eu centralizo tudo aqui tudo do NixOS do Home Manager e o Nix Shells que eu tenho então por exemplo aqui eu tenho alguns Nix Shells meio prontinhos assim para usar o template quando eu precisar de alguma coisa e eu tenho o Home Manager aí no Home Manager tem um arquivo aqui que é o home.nix esse cara aqui ele vai ter que ser colocado no lugar certinho ali depois do tapasse do usuário mas o que ele tem ele vai definir aqui todos os meus programas de usuário e eu defino aqui um monte de coisa mas não está tudo aqui tem um monte de coisa que vem de um ponto de um import porque eu posso aliás o Nix ele suporta modularização então eu posso definir outros arquivos colocar coisas lá e depois importar elas aí como que eu faço? essa é a minha organização você não precisa seguir esse tipo de organização eu tenho um arquivo uma pasta imports que eu tenho coisa do Raspberry Pi 4 depois eu vou falar dele e eu tenho o default que é tipo tudo que for sistema aí no default eu vou importar coisas que estão em programas então eu vou importar o Xmonod vou importar o meu DOOM o meu NVIN etc aí por exemplo você vê aqui em programas e olhar o meu NVIN que é o Nelvin eu vou ter aqui o meu arquivo .vind eu mostro as configurações dele e eu vou ter também não sei se está dando para ler agora deixa eu dar mais um aqui para poder estar mostrando pelo editor de texto na verdade agora eu posso dar um zoom bem legal aí eu tenho aqui basicamente vou deixar modularizado tudo que é do VIN aqui então tudo que é as plug-ins ele vai instalar automaticamente e é assim que funciona o HomeManage fazendo esse tipo de coisa agora deixa eu pular de volta para cá deixa eu inicializar o sistema esqueci de fazer isso aí eu vou fazer agora já que eu estou falando do beleza eu já instalei o NixOS aqui tá galera já está pronto agora falta eu instalar o HomeManage na minha máquina virtual para ficar com o meu ambiente bonitinho aí o primeiro que eu vou fazer eu vou logar como root aqui e bom eu defini no meu arquivo .nix do meu olha só eu tenho aqui o o HomeManage né eu tenho o NixOS no meu NixOS tem o configuration é aqui que tudo do NixOS vai ficar inclusive onde eu defini os usuários por exemplo aqui eu defini que tem um usuário Rafael aí a pasta dele os grupos que ele participa então toda aquela bobagem chata que você ia falar ah vou adicionar o usuário aqui no grupo cara seria tudo centralizado assim em arquivo é tudo seguindo a filosofia filosofia assim whatever as code então sei lá o terraform né infraestrutura como código né então é tudo seguindo essa filosofia então tudo está definido aqui inclusive eu tenho coisa da máquina virtual aqui coisa específica da máquina virtual do hardware eu tenho coisa aqui do meu notebook que é específica do notebook e eu tenho coisa específica do meu desk aqui porque o meu desk é do design vídeo aí eu configuro aqui coisa do Shorg aqui aí beleza esse aqui é o que manda do NixOS aí aqui eu tenho tudo do meu sistema e isso aqui já está instalado na máquina virtual mas primeiro eu boto aqui como root porque eu preciso definir eu preciso dar o meu psdw do Rafael né porque eu nunca defini a senha do Rafael acho que ele dá um su com a psdw né então a minha senha do Rafael vai ser um 2,3 também tá não é o que eu uso sempre é só pra só pra usar a máquina virtual aqui beleza agora que agora eu vou fazer su Rafael kit aqui ó minha pasta Rafael tem nada assim eu tô na pasta Rafael tem nadinha tô dando a S tem nada a primeira coisa que eu vou fazer aqui galera vai dar um make dir sh acontece sh por que eu preciso dessa pasta porque a roupa hum ssh tu sou shh não vai funcionar obrigado eu me batei meia hora tentando saber o que aconteceu por que eu vou ter isso aqui aqui né por que eu vou querer ter a pasta cega logo de cara porque a minha pasta do home manager ele dá git clone em alguns repositórios privados aí eu preciso colocar minha chave privada aqui pra ele poder acessar esse repositório privado e baixar as coisas de lá se eu não fizesse isso eu não precisaria ter minha chave privada aqui do sh colocada na máquina agora sim eu vou fazer o seguinte opa sh aqui na verdade eu quero fazer um scp do arquivo .sh .idrsa para aliás o área Rafael aqui eu tô batendo nessa porta porque eu fiz o porto Ford aí vai ser barra .sh 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 aliás acho que é P maiúsculo né .sh 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 eu não sei o que isso significa mas vamos ver se se tá lá minha opa fiz caquinha segundo hum deixa eu ver pera só um segundo pessoal droga eu me perdi aqui tá vocês tão vendo o metal ainda sim sim tá ids .sh .sh acho que lá na pasta do ssh tem um arquivo chamado hosts alguma coisa só remover .sh 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 pode remover isso aqui vou remover isso aqui também acho que é só isso agora meu sss .sh 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 agora preciso fazer mais uma coisa de novo aqui que é dar um git clone do meu repositório ali mix porque agora eu tô no outro lugar né eu tô no meu passo do usuário Rafael Falhou o nome ali ah tá eu quero punar diferente eu quero punar usando sh eu não quero ter que logar pronto agora nossa que bugou hein tá agora eu vou acessar a pasta nix config de novo e tem um outro carinha ali que eu chamo de user install tá isso aqui é só pra ficar mais rápido quando quando pra fazer primeira vez vai ser difícil vai ser mais complicado que isso porque vai ter que fazer os comandos manualmente agora ele vai fazer aqui tá agora ele vai começar a instalação do sistema em si do home manager né aí pronto voltando pra apresentação tá ah tem uma coisa legal que eu esqueci de mencionar eu acho não sei se vocês lembram quando eu fui botar na máquina virtual o grupo ele me mostrou um monte de coisa assim tipo os itens né se você fizer uma caca em alguma modificação do teu NixOS ele é tudo versionado ali então tu pode literalmente botar uma versão interior do teu NixOS entendeu deu pra entender o que eu expliquei ou não alô depois tu mostra o grupo de novo ali com o user tá então isso é uma coisa muito legal porque em volta e meia eu sempre fiz caca no meu sei lá quando tá mexendo com coisa da NVIDIA assim tipo fiz alguma caca e não tá botando mais com o NixOS eu simplesmente vou lá no grupo e escolho uma versão anterior do meu NixOS e boto ele vai tá como estava antes não são todos os arquivos do sistema que eu mostro como antes mas só coisa do NixOS do sistema personal isso eu acho uma coisa muito dólar tá ah acho que agora já posso pular aqui pra um ponto da apresentação que é interessante também pessoal geralmente compara NixOS com Docker eles não são a mesma coisa se não não são comparáveis porque o Nix não é um substituto do Docker não é a intenção do Nixer o Docker faz coisa mais e faz coisa menos que o Nix por exemplo o Nix ele foca em ser um gerenciador de pacotes então ele vai gerenciar as dependências do sistema e ele vai te dar as ferramentas pra fazer essa melhor forma possível inclusive tem uma ferramenta chamada Flakes que eu não uso ainda que ele vai basicamente ser sabe quando tu tem tipo o arquivo .lock de alguma linguagem que ele trava as dependências das bibliotecas o Flakes ele é isso então tu vai poder por exemplo travar todas as dependências de alguma coisa o que é melhor do que tu só especificar o commit da onde tu pegou o pacote como eu tenho feito ali eu não uso Flakes ainda mas é uma opção usar o Flakes eu não uso Flakes ainda eu espero começar a usar uma hora e bom o Nix ele não é um ambiente de container ele não está ali para gerenciar o recurso do sistema então não é bem legal comparar o Nix com o Docker apesar de que eles conseguem resolver alguns problemas em comum mas o Nix ele na verdade pode ser um complemento para o Docker uma coisa muito que forma ele pode complementar o Docker né eu deve estar perguntando quando tu vai definir o teu Dockerfile para definir uma imagem de alguma coisa ali que você quer definir muitas vezes você vai pegar vai dar um from ali em cima pegar uma imagem base e fazer coisas em cima dela e as vezes uma das coisas que você faz em cima dela é baixar coisas que não tem na imagem e isso é um problema porque quando tu baixa coisas tu automaticamente está lidando com um alvo móveis imagina que você está dando um apt-get install em um programa ali e pode ser que esse programa lá mude ou então uma coisa que aconteceu esses dias ali no projeto que a gente trabalha na RT é que a gente é definida ali um Docker um gen-style bundler que a gente não especificava a versão então obviamente ele pegava a versão mais recente e estava tudo bem até que um belo dia alguma versão mais recente fez alguma break change e o nosso Dockerfile quebrou assim não funcionava mais então com o Nix tu pode usar o Nix dentro do Dockerfile para especificar as tuas dependências e completamente eliminar a possibilidade desse tipo de coisa acontecer então o Nix ele consegue até complementar o Docker nesse sentido tá alguma pergunta aí pessoal alguma dúvida eu estou aqui ainda? sim a gente está voltando não com a cabeça é que eu não estou vendo vocês porque deixa eu mudar uma coisa eu perdi qual é a janela qual é a janela que vocês estão na 9 então peraí agora voltou e voltou para cá agora eu arrumei porque estava estranho está instalando o Nix aqui Home Manager na verdade está instalando o Home Manager vai durar um pouquinho vamos deixar aí mas eu tenho mais coisas legais para mostrar para vocês opa eu mencionei um pouco que eu tenho aqui vocês estão vendo a tela aqui direitinho? acho que não peraí eu tenho aqui mais baixa do Nix OS e eu vou definir várias coisas aí vocês estão perguntando está tudo modularizado Rafael como que você gerencia essa parada? link simbólico tudo que eu faço de gerenciamento dos arquivos é com link simbólico esse arquivo aqui do Nix OS o configuration.nix na verdade ele vai morar dentro da pasta etc.nix.os mas você pode ver aqui que eu tenho uma reposição no Nix Config então o que eu faço? eu basicamente se eu dar um ls-l etc.nix.os ele está apontando para o meu minha pasta reposição privada e é assim que eu vou gerenciando as coisas então até mesmo coisa que é modularizada por exemplo eu tenho aqui o meu Raspberry Pi 4 que eu comprei esses dias e ele tem coisa que é específica do hardware dele inclusive eu tenho que fazer um importe aqui de coisa específica do Raspberry Pi 4 e ele está aqui rodando aqui está aqui rodando bonitinho inclusive ele está rodando do HD externo porque ele consegue fazer boot a partir do USB deixa eu arrumar minha câmera de volta aqui isso é a minha câmera que bosta depois eu arrumo melhor vai assim tá beleza eu até quero mostrar para vocês aqui aqui ó eu estou acessando aqui o meu Raspberry Pi 4 e está lá e está igualzinho como eu tenho aqui o meu sistema porque é o Nix então tudo que eu tenho lá eu tenho cá tudo no na verdade seria mentira se eu falasse tudo porque o Nix o Raspberry Pi 4 ele é arquitetura da Art64 e o meu Desk como qualquer PC normal ele é x86 aí obviamente nem todos os programas que tu tem no x86 tu tem o Art64 então na verdade o repositório de pacotes do Nix para art64 ele é um subconjunto ali do x86 então por exemplo eu não tenho Slack porque não tem Slack é só proprietário ele é só distribuir o binário disso e o binário é x86 então não vai funcionar aqui no Art64 então é basicamente isso tá vamos ver como que anda ali ainda está instalando toma uma água eu estou acabando a apresentação aqui quando eu vou lá tá e tá e agora sim qual são as vantagens e as desvantagens de usar o NixOS a distribuição Linux como vocês podem ver como eu provei tipo meu sistema operacional vai estar em qualquer lugar está tudo centralizado no meu GitHub eu pego a aparada baixo o meu negócio instalo ali e vai estar igualzinho como está aqui então vai ser muito interessante por exemplo eu tenho meu notebook da Magraté também além do meu Desk aí eu tenho o mesmo sistema nos dois lugares e aí se eu faço uma alteração no lugar o que eu faço? eu vou lá no notebook do pool do repositório atualizo o repositório e ah eu não esqueci de falar algumas coisas importantes como que eu instalo a coisa do HomeManager tem o HomeManager switch para HomeManager e tem o e para o NixOS eu tenho que dar o NixOS e o BitSwitch aí quando eu rodo esses comandos toda vez que eu faço alguma alteração aqui por exemplo vamos ver aqui no HomeManager sei lá eu vou aqui no no meu arquivo Home e eu vou instalar o missionário ali o Ls não como que era aquele pacote lá que eu instalei SL SL vem aqui instala o SL aí eu venho aqui e eu dou o meu HomeManager switch agora ele vai instalar o SL para mim aí se eu comitar aqui lá e depush e depois formar o notebook depull e rodar o Home esse mesmo comando lá vai estar igualzinho é assim que eu vou tendo vários sistemas iguais então é assim que eu gerencio meus sistemas bom, a outra vantagem de usar o NixOS é ser declarativo o Nix é modular então eu posso ter várias máquinas com coisas diferentes e está tudo certinho porque está tudo modularizado vai facilitar eu ter várias versões de vários pacotes que é uma coisa interessante e é tudo versionado inclusive eu tenho o versionamento do Git além de tudo e eu tenho o versionamento do NixOS e também do HomeManager então se você fizer alguma caca é fácil dar rollback para a versão anterior e vai ficar tudo bem desvantagens então de usar o NixOS pelo que eu fiquei sabendo até agora só a Gabi conhecia Nix alguém já ouvi falar de Nix ou NixOS aqui? eu já tinha ouvido falar mas nunca tinha mexido então é pouco usado é pouco usado é conhecido tem pouca gente usando isso no momento está crescendo a comunidade então se você comparar com arte não vai ter tanta gente usando e como consequência por ser uma comunidade pequena você vai ter menos documentação você vai ter a sensação às vezes que você tem mais problemas do que pessoas então não é tudo perfeito já digo para vocês que a transição se vocês quiserem adotar só o Nix é tranquilo só o HomeManager é tranquilo dá para fazer só o HomeManager você não precisa ter o NixOS e agora se você quiser o NixOS vai dar um pouco mais trabalho é uma transição mais complicada o legal é que você pode fazer com a máquina virtual aí por exemplo não quero melhor instalar aqui mas eu fiz tudo aqui como que eu fiz a minha transição para o NixOS a primeira coisa eu instalei o NixOS numa máquina virtual e eu fui mexendo nela até que um sistema que eu fui interando ali em cima da máquina virtual até que um belo dia eu resolvi instalar no meu notebook aí ficou lá certinho com o notebook e eu fui interando sobre o notebook até que um belo dia muito tempo depois a Gabi pode dizer o quanto eu demorei para instalar no meu desk eu instalei no meu desk inclusive a Gabi instalou antes no meu desk do que eu no desk dela do que eu a Gabi também começou a usar o Rafa estava usando três semanas na máquina virtual e no notebook daí eu falei ah vou também daí eu fiz na máquina virtual no outro dia eu botei no notebook e na outra semana eu botei no desk eu sou uma pessoa mais precavida assim conservadora porque eu não queria estragar meu meio desenvolvimento com esse risco tipo botar aí quebrado não funcionar e não poder trabalhar mas no final de semana eu estava meio ocupado para fazer esse tipo de coisa então não rolava tá outras desvantagens ele usa muito espaço porque bom você pode imaginar ele vai manter tudo que é versão de pacote ali guardado tu tem um garbage collector ali para limpar os pacotes que não estão sendo mais usados que tu pode deixar rodando periodicamente e ele vai usar bastante cepo para instalar os pacotes tá é uma coisa que você vai observar então ele é bastante gruoso que você ficou assim e espaço de HD e a curva de aprendizado é mais difícil porque bom você vai ter que aprender pelo menos usar o Nix Nix Expression Language ali para escrever todas as coisas tem uma coisa legal que eu quero mostrar para vocês antes de finalizar aqui eu mostrei aqui dessa biotequinha mas eu também fiz uma parada que é para o Bigtable Outscader Operator um tempo atrás a gente codou eu e a Gabi já ali na RD tipo eu dou um autoscader para o Bigtable um autoscader um operator do Kubernetes para auto-escalar o Bigtable foi isso que a gente fez aí uma coisa chata de fazer isso no processo é o tanto de ferramentinha que a gente tinha que instalar no sistema só para ter as ferramentas de construção do operator você vai precisar de várias ferramentinhas ali de Kubernetes e de Go para você conseguir codar o teu operator ali aí o que eu fiz recentemente foi escrever tudo isso como uma expressão nix então ele vai lá e baixa um monte de coisa e ele build esse monte de coisa então se eu tenho esse arquivo nix aqui eu só preciso colocar ele na pasta dar o nix já o cabelo no meu caso aqui não preciso porque eu estou usando o DRAMP e eu tenho tudo aqui eu posso dar tilt up aqui e vai funcionar eu não vou fazer porque o meu PC está massacrado de memória aqui se eu fizer isso eu vou travar então quer dizer que quem quiser contribuir com esse projeto e testar nix ao mesmo tempo a pessoa pode usar esse arquivo e ter um negócio de Kubernetes rodando na máquina certinho sem nenhum trabalho sem nenhum trabalho é tu vai só precisar desse arquivo cara a Gabi sabe foi um inferno ter um setup local para codar essa parada a gente fez esse setup aí tem uma semana três dias fazendo setup dois dias foi codando então isso é o tipo de coisa que o Docker não substitui aliás porque a gente não ia codar dentro do Docker porque isso é ferramenta de desenvolvimento o Docker ele isola as coisas então não ia ficar legal dentro do Docker até daria eu acho mas ia ficar meio zoado você ia subir um Kubernetes dentro do Docker é verdade não parece lógico não ia rolar então aqui o Mix ele veio bem a calhar o Docker ia ser mais complicado então deixa eu ver como que anda a minha instalação agora eu posso deslogar já desliga com a sua group ah desligou? não só desloguei tá bom depois eu desligo daí eu vou acessar e tcharam ó do o InEx vamos ver se ele instaliza ele faz esse carregamento do o InEx mas está aqui o do o InEx vai estar igualzinho todos os meus programas certinho aqui ó o meu o meu terminal do jeito que estava antes vai ter o meu VIN certinho e eu não tive quase tive bem pouco trabalho né mas porque eu tenho os scripts ali pronto do que eu vou fazer ah bom é basicamente isso galera ah deixa eu fazer o seguinte eu vou desligar a máquina aqui só para mostrar o terminal o lance do versionamento lá é tipo para voltar para a versão anterior é aqui ó seria aqui como eu só tenho uma geração uma versão porque eu não mudei nada mas ele ia adicionando aqui um, dois, três, quatro, cinco acho que ele mantém umas 30 aí tu ia ter essas várias versões então é isso deixa eu finalizar a minha apresentação aqui então há um tempo que eu passei por aqui não foi tempo muito longo né então concluindo né na minha opinião é melhor disso para desenvolvedor porque você consegue ter o mesmo ambiente em vários lugares você tem gerenciamento duas coisas você pode ter várias versões dos pacotes etc para quem lida com vários projetos é interessante é uma boa ferramenta para desenvolvimento de distribuição de software então por exemplo ali no se alguém quiser contribuir ali com o Bigtable Operator offscaler Operator eu acelio usar aquele shell.nix ele vai facilitar a vida do cara eu considero esse ambiente mais confiável porque eu posso dar rollback né se eu fizer caca tá mais fácil de desfazer a caca uma coisa ruim foi a transição demorada assim tipo demorei meses para começar a usar a parada e como tudo é arquivo é mais fácil de compartilhar coisas também né fica tudo no meu git ali e é basicamente isso alguém tem alguma pergunta aí que quer conversar sobre alguma coisa então tá aberto a discussão aí pessoal se alguém quiser eu vi que tu tinha um grafo ali no teu plano de fundo né tenho o que é aquilo lá isso aqui é um programa que ele mostra a árvore de processo ah que massa ele fica atualizando aqui fiz um scriptzinho dele fica atualizando assim a cada 10 minutos só isso muito bom e tá igualzinho na máquina virtual aqui não sei porque ficou nessa resolução aqui puxada sei lá às vezes ele buga aqui alguma coisa do Polivar mas é isso e aí pessoas interessadas ah bom claro né se alguém tiver interessado começar a usar pode conversar comigo e a gente eu te ajudo eu tô bugado aqui o acesso a documentação tipo do Nix a Nix a S essas coisas assim é fácil ou tem muita coisa que tu tem que descobrir sozinho cara a documentação ela das coisas principais ela é boa mas se procurar qualquer coisa mais secundária assim você começa a observar que falta detalhes assim então tem a wiki do NixOS então por exemplo ah quando eu fui instalar o NixOS no Raspberry Pi eu comprei coisas assim foi suficiente né dá pra entender assim foi meio foda assim mas no final consegui mas tem com outras coisas assim não é tão ruim já tive situações que a parada tava meio defasada assim a arteta reclama que tem algumas coisas que tão update mas cara não é tão ruim assim uma parada massa é que as coisas são bem autodocumentadas assim no git né tipo todos os packages são definidos no git configurações deles também então se tu procurar alguma coisa Nix packages no google tu vai parar no git do github lá do Nix packages e tem tipo tudo ali sobre aquele pacote e não tem erro porque tipo é o código né não tá vendo uma documentação tá vendo o código aquela documentação ele gera esse site aqui e daí por exemplo tu quer alguma coisa sobre o Xserver ele vai te mostrar todas as opções do Xserver ele vai te explicar aqui ó ele vai ligar o Xserver autorun se tu quer tipo outstartar o Xserver eu por exemplo no meu Raspberry Pi eu deixo isso aqui falso porque eu não quero que ele ligue sempre ligue o X só quando eu pedi então vai customizando as coisas assim né é isso pessoas interessadas em usar eu tô calculando quanto tempo eu vou ter que parar pra configurar e o tempo que eu vou usar daí eu tô fazendo um cálculo pra ver se vale a pena mas eu acho que em algum ponto sim é legal porque tu pode configurar ele todo na máquina virtual se fosse outro sistema né Ubuntu tu ia lá tu ia abrir uma máquina virtual tu ia instalar um monte de coisa depois que você está no computador tem que fazer tudo de novo tu ia gastar o mesmo tempo ali não quando tu conseguir deixar a máquina virtual tudo certo tu só clona o repositório que nem o Rafa fez agora sabe é rápido é cara é só pegar entra no GitHub do Rafa e clona umas coisas dele lá pode ser é inclusive a Gabi ela fez isso ela fez o fork no meu repositório é que eu e o Rafa a gente se influencia muito então a gente usa muitas coisas em comum assim né então pra mim foi fácil porque tipo do MX ele fez eu usar Xmoled eu fiz ele usar então a gente está usando as duas coisas quando eu peguei o dele eu só tinha a minha configuração do Xmoled só joguei no lugar e as coisas foram ficando bem iguais que eu já usava assim mas o meu repositório já está bem diferente da Gabi se eu vier aqui mostrar o lugar é mas eu também também te vejo do teu tipo parece que é mesmo mas você abre aqui o NixOS dela ah aqui está igual ela fez o desktop e o note dela tem dois notes não eu só não apaguei o teu vai que um dia eu tenha note porque o Walter ah legal ah o meu home manager estava diferente do teu é não o meu está eu não usava phish eu tive que fazer as coisas do phish tudo não trabalhou essa é só a config mas para fazer o phish funcionar com o plugin deve estar acho que no home.nix isso é bagunçado no home.nix esse aí está gigante aqui eu tive que instalar os plugins na mão é isso aí eu achei muito massa isso aí eu quero usar eu senti que agora nas próximas semanas a magra até vai cair a produtividade um pouco mas as próximas vai disparar então compensa total compensa é muito bom isso aí me lembra me lembra um pouco configurar o Gradle nos projetos muito parecido eu estava pensando porra fazer isso aí com o Gradle só modificar a sintaxe e a linguagem o que eu acho que faz falta no nix é um framework estou falando uma blasfêmia para algumas pessoas porque as pessoas tem a maneira de criar framework para tudo se tivesse por exemplo um template de onde tu organizas as coisas ia ficar mais fácil porque o nix e o nix o nix ele te dá as ferramentas ele não te diz como usa elas onde que eu coloco esse arquivo como que eu modularizo tem essas decisões que eu fui tomando e assim não é perfeito então tipo está meio bagunçado algumas coisas para mim ainda não está do jeito que eu gostaria agora está bem certinho do organizado não está por exemplo vou mostrar aqui umas coisas para você que eu acho que está bem mal feito para o meu lado se eu vier aqui na minha pasta do nix o s eu tenho coisa específica esse arquivo do hard esse hardware configuration em tese é só para ser coisa de hardware mas eu fui socando outras coisas aqui também então eu tenho pacote de nada a ver aqui tá esse aqui ainda é hard específico aqui no meu Raspberry Pi quatro tem por exemplo eu tenho coisa do transmissão que é tipo um client torrent que eu deixo ele rodando tipo porque tem samba tipo isso aqui é programa não é coisa de hardware qual que é teu padrão de seed ali quanto que você faz como assim não eu estou falando do transmitter lá ah ah tá não lembro agora enfim baixou para zero não continua o que mais me basti para fazer foi configuração de boot cara tipo do meu notebook e do meu pc meu pc não está botando pelo grub ele está botando para outro negócio só e no notebook está com o grub e está igual com o fig tipo eu não sei o que aconteceu eu só aceitei tipo eu consigo usar essa diferença assim não consegui no nosso grub está muito confuso tem por exemplo aqui no meu notebook faz sentido aqui eu tenho esse z-ran só você sabe que esse z-ran ele é basicamente um compressor de memória porque o Raspberry Pi ele tem esse micro tem 2 gigas de memória e aí volta ele vai acabar a memória aí eu tenho o z-ran ele vai comprimir os dados na memória vai usar a CPU vai ter o peso na CPU mas ele vai gastar menos memória e eu também tenho os fatos e eu não tenho os fatos de defesa mas eu também teria esse fato então galera é basicamente isso então eu estou exasmodo para usar sim evangelizando né tipo isso é ser novo arte agora sim é maravilhoso é muito bom é muito bom maravilhoso eu era evangelista do arte larguei o arte rapidinho quando descobri isso aí o tchau ó o 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 Obrigado.